Meu Jesus, Salvador, outro igual não há Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor Com todo meu ser, com tudo que sou Sempre Te adorarei Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade e louvores ao Rei Montanhas e prostre e ruja os mares Ao som de Teu nome Alegre Te louvo por Teus grandes feitos Firmado estarei Sempre Te amarei E com parabéns são Tuas promessas Pra mim Meu Jesus, Salvador, outro igual não há Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor Com todo meu ser, com tudo que sou Sempre Te adorarei Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade e louvores ao Rei Montanhas se prostrem Montanhas se prostrem e pujam os mares Ao som de Teu nome Alegre Te louvo por Teus grandes feitos Firmado estarei Firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas Pra mim